O assunto hoje é Liderança, Café Corporativo daqui a pouquinho com você. Café Corporativo, um oferecimento Cuidare. Cuidamos de pessoas especiais sem perder a essência humana. Polix Sistemas de Segurança. Fique tranquilo, conte com a Polix. Grupo Etics, a primeira empresa do Estado de São Paulo a conseguir o Certificado de Regularidade em Segurança. Café Corporativo aqui no Canal 25, hoje com a Cris Faria, ela que vem falar com a gente a respeito de liderança, liderança com propósito, né Cris? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada e a liderança é de propósito. De propósito. Existe então uma diferença nesse sentido aí. Já começa explicando pra gente qual que é a diferença. Que bom. Porque com, de... O com propósito é quando tu tens um motivo. O de propósito pensa que é aquela liderança com a intenção de ser. E eu gosto de fazer sempre um comparativo com quando tu tropeça em alguém da rua. Eu ouvi uma pessoa uma vez falar sobre isso e ela fala muito bem sobre propósito e que fez muito sentido. Quando tu tropeça em alguém na rua, tu esbarra em alguém e fala, ops, não foi de propósito. Não foi por querer, foi sem intenção. E uma liderança de propósito é uma liderança com a intenção de ser, com a intenção de ser líder. Uma liderança de propósito, de intenção. Foi intencional, foi por querer. Ou seja, você planejou aquilo. Você quis. Quis. Muito bom. E a Cris, que é uma pessoa que vem de Florianópolis, né? Está aqui na nossa região há pouco tempo, é isso? Dois anos. Dois anos. Mas em Florianópolis é uma pessoa que já... Ela tem uma autoridade, né? Que é uma autoridade que ela traz pra cá, mas lá muito conhecida já. Ela é presidente da BRH em Florianópolis. E eu estava vendo aqui algumas coisas que a gente conversou antes. Ela se declara uma pessoa apaixonada pela história de construção. Apaixonada pelas pessoas e pelos seus aprendizados. E que acredita na transformação através do autoconhecimento, da consciência do momento. Enfim, tem um currículo aqui muito interessante. Agora, eu quero começar te perguntando por que você decidiu trabalhar com liderança. Onde surgiu esse ponto, esse seu propósito, vamos chamar assim. Sabe que quando eu era pequena e eu via os professores falando na sala de aula, eu ficava admirada, assim, admirando. Nossa, que legal, né? As pessoas conseguirem compartilhar aquilo que conhecem com os outros e tudo mais. Em 30 anos de mundo corporativo, lá no início eu olhava pros líderes. Eu tive líderes muito bons. E eu tive líderes que são o exemplo do que não se deve fazer. Inclusive, eu fui uma líder dessa, daquela que não se deve seguir, daquela que não se deve ser. E eu acredito muito que quando a gente forma líderes bons, a gente forma pessoas melhores. Porque o líder, ele é uma pessoa que influencia. E ele influencia não só o colega de trabalho, mas a família do colega de trabalho. A sua própria família, ele influencia toda uma rede que quando a gente faz isso de propósito, quando a gente faz isso com a intenção de tornar as pessoas melhores, o mundo fica melhor. Então você quer dizer que quando nós lideramos e influenciamos uma pessoa, ela vai influenciar outras pessoas também, é isso? Isso. Por quê? A gente não tem o poder de influenciar muito longe. Hoje com rede social já é um pouco diferente. Ainda assim, foge um pouco daquela proximidade. Mas quando eu influencio pessoas próximas, essas pessoas próximas, elas influenciam pessoas próximas dela. Que influenciam pessoas próximas e assim a gente vai aumentando a rede de influência. E quanto mais a rede de influência fica com energia boa, fica com felicidade. Se fala muito de estado de bem-estar e felicidade é ciência, já é estudada. Então quando a gente cria essa rede de bem-estar, a gente cria um mundo melhor, a gente cria uma sociedade melhor. Com isso você poderia, a gente poderia afirmar que todo mundo é um tanto que um pouco líder. Quer dizer, eu sou liderado na empresa, mas eu vou pra casa e eu tenho um poder de liderança. E esse meu poder de liderança faz com que as pessoas também tenham uma outra visão de acordo com a minha e a gente vai liderando em ondas, é isso? E tu influencia até quando não quer influenciar. Por mais que as pessoas acreditem que não são líderes, tu já começa na liderança da própria vida, na liderança dentro de casa. E por mais que tu não queira e sente na cadeira de vítima, ó vida, ó céus, né? Porque a empresa não me valoriza, porque as pessoas não me valorizam, porque a minha família não vê o meu valor. É um lugar que tu escolhe sentar também. Ainda assim, tu acaba se influenciando. E aí a tua liderança, ela acaba sendo uma liderança, uma autoliderança negativa. Por isso que eu acredito muito na transformação através do autoconhecimento. Porque quando a gente se autoconhece, a gente consegue negociar com a gente mesmo. Inclusive pra liderar a própria vida. E a cadeira de vítima ou de liderança protagonista é um lugar que a gente escolhe estar. Mesmo muitas vezes sem querer, mesmo sem intenção. A gente escolhe sem querer, né? Eu percebo que muitas vezes as pessoas, elas assumem uma postura de reclamar da empresa. E elas reclamam tanto que elas influenciam o colega, muitas vezes a pedir demissão. Só que o influenciador não pede. Quer dizer, o influenciador, ele na realidade, ele não tá buscando tanto uma mudança. Ele só quer reclamar. Mas o outro que ouve acaba ficando tão desesperado com aquela situação. E por ter mais atitude, vai lá, pede demissão e vai embora. Acontece, né? Muito. Aguinaldo, sabe algo que eu tenho raiva? Me irrita profundamente. É colaborador que fala mal da empresa. Me irrita numa profundidade sem tamanho. Primeiro, é uma escolha trabalhar naquela empresa. Ninguém tá colocando arma na cabeça de ninguém pra dizer, tu tens que trabalhar aqui. É uma escolha. E a partir do momento que eu escolho trabalhar em alguma organização, ou eu trabalho pro crescimento dela, ou eu trabalho pra eu sair dali. Mas ainda assim é uma escolha. Então reclamar do lugar que se está é reclamar da sua própria escolha. Se eu escolhi tá aqui, tá aqui, pra que que eu tô reclamando, então? E acaba se tornando um hábito. E isso influencia outras pessoas, sim. Então, não fale mal da sua organização, não gosta do lugar que tá, não tem problema nenhum. Trabalhe pra sair dali. Mas não reclama, porque a cultura daquele lugar é daquele jeito. E quando eu entrei, a empresa me escolheu na hora do recrutamento e seleção. Na hora da seleção lá, foi a empresa que me escolheu. A partir dali, é uma escolha minha. É uma escolha minha ficar aqui. É uma escolha minha contribuir pro clima organizacional. É uma escolha minha entregar ou não o resultado. É uma escolha minha ficar aqui ou não. Então, pra que falar mal? E eu vim de mundo organizacional, trabalhei dentro de RH há 10 anos, quase 10 anos aí. Então, a gente vê muito isso acontecer e a pessoa acaba levando isso pra vida. Porque a forma como a gente se comporta numa determinada situação, é a forma como a gente se comporta na vida. Então, se eu reclamo dentro de uma organização, é dentro de uma organização. Mas e na vida? E o que o líder pode fazer pra melhorar esse clima e fazer com que as pessoas entendam que não faz sentido reclamar da organização e sim mudar com o trabalho? Sabe que dentro de uma liderança, e a liderança dá trabalho. E quando eu falo como que eu trago as pessoas pra melhora de clima, primeiro eu preciso gerar confiança. Lencioni traz uma pirâmide muito clara, muito clara e muito funcional. A base de um time de alta performance é a confiança, que também é a principal disfunção. Quando eu não tenho confiança num time, eu tenho medo do conflito. E as pessoas precisam conflitar. Ninguém é igual, ninguém pensa igual. A gente pensa diferente. E ter a liberdade de expor isso, inclusive o seu desconforto, ajuda o líder a desenvolver essa pessoa. Porque daí ele também vai avaliar. Preciso estar com ela dentro do meu time ou não preciso estar com ela dentro do meu time. Porque uma laranja podre, ela acaba contaminando outras. Só que é muito fácil eu tirar a laranja dali sem tentar recuperar. E aí vem o papel da liderança também, que é ter trabalho. E é o trabalho de tentar recuperar. Não consigo? Fiz a minha parte? Não consegui recuperar esse colaborador? Então sinto muito. Mas eu preciso deixar por perto pessoas que vão trazer resultado. A gente tá falando de mundo organizacional, a gente tá falando de lucratividade. Muito bom. Perfeito. O Cris faria aqui no Café Corporativo. A gente vai fazer um intervalinho. Então volta a falar sobre a liberança daqui a pouco, depois do intervalo. Por enquanto vamos ver a dica do Pelegrino, a dica de segurança da nossa empresa parceira aqui do Grupo Etics. Olá pessoal. A dica de segurança de hoje é o celular reservado apenas para transações financeiras. Com o advento do Pix, quadrilhas especializadas executam sequestros relâmpagos e agem nas transferências de numerários, utilizando o próprio celular da vítima para tal. Depósitos estes que caem em contas correntes de natureza duvidosa e sem rastreamento. Aconselhamos manter dois celulares em uso, sendo um apenas para tais transações financeiras com os aplicativos dos bancos e outro para o dia a dia. Assim diminuímos muito o risco, pois os meliantes não acharão os aplicativos de banco quando em poder do celular da vítima de uso corriqueiro. Sou o Valdemar Pelegrino Jr., CEO do Grupo Etics e guie-se por nossa estrela. Grupo Etics. Há mais de 20 anos no mercado de vigilância patrimonial, facilites e limpeza. Certificada pelo Ministério da Justiça, sempre investindo em tecnologia e constante treinamento aos nossos colaboradores. Conseguimos a excelência em prestação de serviços para os mais diversos segmentos de clientes nas áreas de vigilância, facilites e limpeza. Grupo Etics. Guie-se por nossa estrela. Segundo bloco do Café Corporativo Hoje com a Cris Faria. A Cris falando aqui a respeito de liderança. Cris, no primeiro bloco, em algum momento, você falou que foi uma líder que talvez pudesse ter sido diferente. É isso? É isso mesmo. Por que você diz isso e aonde que poderia ter sido diferente? Sabe que quando a gente ocupa um primeiro cargo de liderança, a gente imagina uma realidade muito diferente. A gente vem do operacional e sai do operacional para ir para o tático estratégico. Tem muita coisa que as pessoas não nos falam sobre liderança. E é muito comum quem ocupa um primeiro nível de liderança ser seguido pela posição que é. Naquela manda que quem pode obedece quem tem juízo. Então tu sai de uma cadeira operacional para poder liderar pessoas. E muitas vezes a gente não se prepara para isso. A gente se prepara para saber fazer. Saber fazer o operacional. Saber operar uma máquina, saber preencher uma planilha. Mas a gente não se prepara para liderar pessoas. Porque quando a gente ocupa esse cargo, a gente leva pessoas a fazerem o operacional. E eu me deparei com esse dilema. Beleza, agora eu preciso que as pessoas façam. Mas como que eu faço isso? Eu mando. E foi isso que eu fiz. Eu era... A minha primeira liderança foi uma liderança extremamente autoritária. Tipo, eu mando e tu faz. Então eu tive muitos problemas, inclusive. Que hoje é muito claro. A gente vê que foi falta de preparo, foi falta de conhecimento. Porque quando se fala de competência, a gente está falando de conhecimento, habilidade e atitude. Se deram muitas variáveis aí hoje em dia, mas a base de uma competência é aquilo que tu conhece, aquilo que tu sabe fazer com aquilo que tu conhece e o querer fazer isso tudo e fazer com que isso aconteça. Então sim, eu já fiz muita cagada na liderança, já fiz muita coisa que não deveria fazer. Já fui criticada por muitos liderados e, claro, já fui demitida dessa posição, desse cargo, justamente por essa autoridade, por não entender o funcionamento das pessoas. Mas Cris, você não acredita em... Eu falar isso, claro, eu estou afirmando, né? Mas às vezes eu acredito que a gente é influenciado pelo meio, porque nós começamos a liderar muito cedo, né? Eu também tenho uma história de liderança desde os 21 anos. E lá quando eu tinha 21 anos, imagina, quase 30 anos atrás, né? Estou com 50 hoje. A gente vinha de uma escola onde a liderança era isso mesmo. Então, na realidade, a gente simplesmente reproduzia aquilo que tinha vivido, aquilo que tinha aprendido. Hoje essa liderança está diferente, mas na época não era, né? Você acredita que isso é um pouco produto também da época? A cultura, a cultura de uma sociedade é um arsenal de valores dentro de um tempo. Então, sim, antigamente tinha muito esse tipo de liderança, mas tinham outras também, não era a única. Você acha que naquele momento lá, eu e você, nós não tivemos sensibilidade de perceber que havia outro? Nós não fomos preparados e não nos preparamos. Na liderança de propósito, com a intenção, a gente se prepara. Tu quer ser líder de algum lugar, de alguém, ou de ocupar um cargo de liderança, então já haja como um. Então, eu queria ser, mas eu já não me comportava como uma, porque eu não me atentei a isso. E tem coisa que a gente não aprende numa universidade, a gente não aprende numa pós-graduação, nem numa especialização. Tem coisa que a gente aprende é na pancada mesmo, é na vida. E quando a gente se prepara pra isso, quando tem gente que nos ajuda a preparar, é diferente. Posso falar assim, ninguém me preparou, posso, mas eu também não fui atrás. Daí tá colocando também a responsabilidade em outros, né? Eu também não me preparei. Sim, o que eu percebo, aí você tá falando de preparação, o que eu percebo é que algumas pessoas caem na liderança. Surge a oportunidade, ela é colocada ali e ela sai fazendo. Outras pessoas falam, é lá que eu quero estar. É a sé que se prepara. Faz sentido? Faz muito sentido. E não é incomum, aliás, é muito comum as pessoas tropeçarem na cadeira de liderança. Num cargo de líder, ou de coordenadora, ou de supervisor, de superintendente, de diretora, etc. Quanto mais alto o nível hierárquico, mais preparado ela vem, porque outras posições ela já ocupou. Mas quando a gente fala, por exemplo, de uma primeira posição de liderança ali, a gente fala de muita gente que tropeçou. Era um bom vendedor, virou um líder de equipe. Era um bom operacional, virou um líder de time. E às vezes você estraga um bom operacional, inclusive, né? Porque ele não tem o perfil de liderar. E aí a gente trabalha com duas, aí a gente pode olhar pra duas frentes. Porque a gente precisa, a responsabilidade, ela vem de vários lados. A responsabilidade da empresa de ajudar a preparar essa pessoa e a responsabilidade da pessoa de ter a consciência que ela tá se preparando pra lá. E 90% das pessoas tropeçam no cargo de liderança. Surgiu a oportunidade, vou. Tá, beleza, não tô preparado, mas e aí? Aí ela pode continuar desse jeito, e aí manda quem pode, obedece quem tem juízo e vai levando do jeito que dá. Ou então de verdade ela começa a se preparar a partir dali. Aí é um receio muito grande de não dar certo. Vou e não dei certo. E muitas vezes não vai dar mesmo. E aí? Qual que é o problema de dar um passo pra trás? Qual que é o problema de sair, se preparar e voltar? Agora, a empresa, ela poderia fazer esse papel, né? Porque eu percebo que muitas empresas, elas trabalham isso. Quer dizer, vamos eleger uma pessoa pra assumir uma liderança. Então vamos preparar essa pessoa para isso. Pra que o meu investimento nela não seja um investimento que daqui a três meses eu tenho que investir novamente em outro, né? Faz sentido? Muito. E cada vez mais as empresas, elas estão olhando pro desenvolvimento de líder. Tá. Algum tempo atrás isso daí era um plus. Não era muito olhado pra isso. Mas hoje em dia existe esse olhar dentro do desenvolvimento de liderança. Ainda falta muita clareza. Porque quando a gente fala de desenvolvimento de liderança, as empresas estão olhando pra isso, mas ainda assim falta muita clareza. O que que eu espero do líder dessa organização? Eu sou da organização X. Beleza. O que que eu espero do líder daqui? Qual que é a competência do meu líder? Aí muitas empresas, por falta dessa clareza, faz o que? Vão pra produtos de prateleira, pra desenvolvimento de liderança que já tá pronto. Com competências que já estão prontas. Mas a pergunta é, cabe pra cá? Tem a minha cultura? Por isso que muitas vezes não funciona. Exatamente. Por isso que muitas vezes não funciona. Porque eu trago pra cá competência que não cabe aqui. A minha realidade é uma. Então eu saber. E se não tiver, não tem problema nenhum. A gente pode construir. Inclusive é o trabalho que eu faço, a construção de competência. Qual que é a competência daqui de líder? Qual que é o conceito dessa competência pra cá? Por exemplo, comprometimento. Qual que é o conceito de comprometimento pra gente? Pra essa organização X aqui? E mais além, qual que é o indicador de comportamento? Como que eu sei que esse colaborador é comprometido? O que que ele faz que me avisa, que me evidencia que ele é comprometido? Até porque ele pode falar um pouco daquilo que o seu colaborador muitas vezes não fala. Ele tem medo de falar e ser repreendido posteriormente. Exatamente. Agora eu queria te perguntar uma coisa. A liderança tem a ver com indicadores? Quer dizer, eu determino uma liderança também enxergando essa liderança através de indicadores? De saber qual é a característica daquela pessoa através de números? Quando se fala de comportamento, fica muito subjetivo. E aí é um desafio nosso que trabalha com isso, transformar esse subjetivo em objetivo. Por que que comportamento... A gente só consegue melhorar aquilo que pode medir. Beleza. E o que que eu faço com o comportamento? Como que eu meço? O comportamento ele vem de um indicador de comportamento. E se eu tenho isso evidenciado, eu consigo medir. Então quando eu vou olhar para possíveis pessoas elegíveis a cargos de liderança, se eu tenho bem estruturado um feedback de time, uma avaliação de desempenho, eu tenho inúmeros quem está mais próximo ou quem não está mais próximo. Eu consigo evidenciar. E esses indicadores eles fazem isso. Por exemplo, se um indicador de comprometimento para a empresa X é responder todos os e-mails, eu vou para a avaliação. Ele responde sempre? Ele responde às vezes? Ele responde nunca? Ele não responde? E aí eu consigo evidenciar. Eu consigo mostrar em números quem tem mais desses indicadores dentro dessa competência para assumir um cargo de liderança. E esse é um desafio muito grande, principalmente com quem trabalha com desenvolvimento de liderança, é transformar em evidência aquilo que é subjetivo. E é possível. E quanto mais a gente faz isso, mais assertivo a gente fica. E mais resultado a gente tem. Mais resultado a gente tem. Muito bom, Cris. Então nós vamos fazer mais um intervalinho agora. Vamos ver o comercial da Cuidária aqui com o Edivaldo. E no retorno eu finalizo aqui com a Cris Faria, que tem mais alguma coisinha que eu quero falar com ela. Até daqui a pouco. Olá, pessoal que assiste o Café Corporativo. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Uma das grandes dúvidas que nós temos é a quem se destina o atendimento domiciliar de atendimento de cuidadores? A todos os públicos, de modo geral. Há idosos que residem sozinhos e precisam de uma companhia, pessoas com alguma comorbidade, pessoas com alguma necessidade de cuidado, seja eles portadores de Parkinson, Alzheimer, esclerose lateral amiotrófica, entre outras doenças, mas de modo geral há todos que necessitam de cuidados ou têm alguma restrição. Pode ser temporário ou pode ser algo fixo. Pode ser em recuperação de uma pós-cirurgia ou pode ser também uma necessidade de um atendimento longo. Espero ter ajudado de alguma maneira. E até logo. Tchau, tchau. Mais cafeína aqui no nosso Café Corporativo de hoje com a Cris Faria, falando a respeito de liderança. E ela fala muito de propósito e a pergunta que eu fiz agora no segundo bloco é como, é sobre essa questão de propósito. Então quer dizer que se eu me preparo para ser líder, se eu já queria ser líder, eu preciso me preparar. E como ser realmente esse líder que tem esse propósito, que se prepara? Como se preparar, Cris? Ele começa numa clareza. Pensa que quando a gente veio para a vida, a gente já veio pensado. Ninguém escolheu o nosso nome. Alguém já escolheu o nosso nome pela gente, alguém já desenhou uma carreira para a gente, inclusive a profissão que a gente ia exercer. E aí quanto antes na vida, e o autoconhecimento daí é importante, a gente tem clareza daquilo que a gente quer, a gente consegue traçar um caminho. É igual tu ir daqui para Florianópolis. Tu tens o teu destino final e aí tu vai colocar no GPS o caminho. Quando a gente não sabe esse destino final, é aquela coisa. É daí que vem a frase, qualquer caminho serve. Então quando eu sei e escolho, porque liderança é um lugar que a gente escolhe ocupar. Quando eu escolho assumir um cargo de liderança, eu escolho inclusive traçar esse caminho. Que não necessariamente precisa ser o mais rápido. Não, mas é o mais sólido. Aquele que vai me dar consistência, aquele que vai me dar base para eu poder chegar na construção daquele líder que eu admiro. Muito bom, Cris. Então muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Eu quero dizer assim, que eu me preparei para ser líder e num determinado momento eu me perguntei, por que eu quero ser? O que eu vou contribuir? Eu quero ser simplesmente porque eu quero ter um título ou porque realmente eu quero contribuir e fazer alguma coisa para aquelas pessoas? Eu cheguei à conclusão de que eu tinha o que contribuir. E aí a minha liderança, num determinado momento, ela passou a ser muito mais produtiva. Faz sentido isso que eu estou falando, né? Muito. e para quem está começando até, a gente vai fazer muita cagada na vida e a gente vai continuar fazendo. Ninguém é perfeito. Mas se acolha, vá em frente, aprenda mais. Deu certo? Beleza. Não deu certo? O que eu vou tirar de aprendizado para frente? Muito bom. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada também. Café Corporativo fica por aqui, mas volta na próxima semana. Enquanto isso, você está lá no nosso YouTube com mais de 260 programas como esse que estão lá no nosso acervo, porque afinal, o Café Corporativo é isso, uma universidade em sua tela. O que você pensa quando falamos em segurança para você e sua família? A Polix Sistemas de Segurança oferece toda a gama de equipamentos de segurança e alta tecnologia como reconhecimento facial de acesso, fechaduras por biometria, monitoramento 24 horas, acompanhamento à distância por celular e tudo o que há de mais moderno em segurança eletrônica patrimonial. Fique tranquilo. Conte com a Polix. Conte com a Polix Sistemas de Segurança